Olá galera, linda, muito linda Líndia, aqui estou eu, com o social Vamos falar um pouquinho de discriminação, embora aí sempre tenha tocado a mesma tecla, né? Sempre tem alguém falando sobre isso, mas quanto mais as pessoas se unirem, melhor é Discriminação, seja ela qual for, racial, religiosa, sexualidade Ui, cada um é discriminado de uma certa forma Outras más, que eu não vou ditar aqui, que são muitas, né? Ficaram aqui muito tempo, não dá Então galera, lembre-se, quando você está discriminando alguém, apontando o dedo para uma pessoa Lembre-se, tem várias pessoas apontando o dedo para você, que eu sei Tá bom? Então não vamos apontar o dedo a ninguém não, não vamos discriminar ninguém Porque nós não somos perfeitos, não somos, não somos O Brasil é colorido, é vasto, é imenso É festa, carnaval é summer rock Funknejo, morrar o rastafé A rocha, e daí? Vamos buscar a felicidade A felicidade deve estar em algum lugar Vamos sonhar alto Sim, sim, por que não? Vamos sonhar alto Só não podemos sonhar em ser Mario Fife, né? Cantor do Mario Fife Esqueci o nome dele É muita informação É Facebook que é bloqueado Você tem, sem ter nem porquê Não tem motivo Outra discriminação Beleza Tudo bem Mas Mario Fife eu gosto dele, tá bom? Mario Fife Mensagem dada Tá bom? Mensagem dada Em Bromation Cantado Mas tudo bem Eu ainda vou cantar uma música na integral Em Bromation Mas vou Se todos fazem isso Por que eu não posso fazer? O que que tem? O que que tem? Posso fazer também, ui? Basta acreditar E na fé Andar com fé eu vou A fé não precisa falhar Andar com fé eu vou A fé não precisa falhar É, não é que tem essa música, tá? Mas também É Beijo doces Beijo apimentado Beijo achaclatado Beijo salgado E foi E foi Beijo doces Beijo doces Beijo doces